Olá pessoal, hoje eu gostaria de contar a história de um homem que foi escolhido por Deus para construir uma arca e salvar sua família e os animais do dilúvio. Estou falando de Noé, um homem justo que encontrou graça aos olhos de Deus. Noé era um homem justo e temente a Deus, que vivia em uma época em que a violência e a maldade haviam se espalhado pelo mundo. Mas Noé permaneceu fiel a Deus e seguiu seus mandamentos. Certo dia, Deus decidiu enviar um dilúvio para destruir toda a vida na terra, exceto Noé e sua família, que seriam salvos por meio de uma arca. Deus então pediu a Noé que construísse uma arca e levasse consigo sua família e um casal de cada espécie de animal para sobreviverem ao dilúvio. Noé obedeceu a Deus e construiu a arca de acordo com as instruções que recebeu. Ele também coletou alimentos suficientes para sobreviverem durante o dilúvio. Quando tudo estava pronto, Deus fez chover durante quarenta dias e quarenta noites, inundando toda a terra. Noé e sua família ficaram dentro da arca, enquanto a água subia cada vez mais. Mas, depois de muitos dias, a chuva parou e a água começou a baixar. A arca finalmente pousou em uma montanha e Noé e sua família e os animais foram salvos. Noé mostrou sua fé e obediência a Deus ao construir a arca e seguir suas instruções. Deus cumpriu sua promessa de salvar Noé e sua família e repovoar a terra com os animais que foram salvos na arca. Essa história nos lembra da importância de confiar em Deus e seguir seus mandamentos, mesmo quando parece que as coisas estão indo mal. Espero que tenham gostado da história de Noé e sua arca.